Olá, o RSN TV começa agora, mais uma entrevista que você assiste ao vivo pela nossa página no Facebook ou então logo em seguida pelo canal RSN TV no nosso portal. Bem, a nossa conversa de hoje é sobre esportes e para isso nós recebemos o secretário municipal de esporte e reivindicação, o professor Pablo Almeida. Seja bem-vindo. Pabllo, feliz ano novo, a gente não se viu ainda esse ano. Seja bem-vindo aqui no nosso portal RSN. Obrigado, Cris. Mais uma vez o portal RSN fazendo um belo trabalho de fundação para a região cada vez maior e isso é uma satisfação poder mais uma vez vir aqui falar um pouquinho do nosso trabalho e desejar também um feliz ano novo para você, para toda a sua equipe, para todas as pessoas que te assistem e te acompanham. Obrigada, um feliz ano novo para Guarapava, principalmente, e quem gosta de esportes, né, Pablo? Você tem muitas novidades nesse ano. Vamos começar com os campinhos? Vamos lá. Os campinhos, então, é um projeto que nós começamos há aproximadamente três anos atrás, né, hoje nós já temos dez quadras de grama sintética em Guarapava. E por que eu lembrei dos três anos atrás? Porque há três anos atrás nós sentamos com o prefeito César Silvestre Filho e planejamos o que está acontecendo agora. O planejamento era que nós conseguíssemos colocar essas instalações esportivas em todas as regiões da cidade. Então, nós pensamos isso de uma forma geométrica mesmo, né, fizemos um planejamento geográfico, perdão, não geométrico, geográfico para que nós contemplássemos os distritos e contemplássemos todas as regiões da sede, da cidade. Então, como eu te falei, fizemos dez e agora estamos, vamos entregar esse ano mais dez. E a novidade é que, em dezembro, nós recebemos, então, por emenda parlamentar da deputada Cristina Silvestre, a quem eu quero agradecer, que tem nos atendido em muitos apelos no nosso esporte. Nós vamos entregar, então, agora, entregamos o projeto, foi aprovado, vamos iniciar agora, então, a licitação do meu campinho, na Vila Bela, no bairro industrial, Charquinho, e também no bairro Jordão. Então, nós temos esses três por emenda parlamentar da deputada Cristina, que nós já temos autorização para abrir o processo licitatório. Em execução, né, que foi autorizado ano passado e está em obras por emenda do deputado Artagão, nós temos o meu campinho do Boqueirão, o meu campinho do bairro Jardim das Américas e o meu campinho do bairro Morro Alto. Então, três emendas do deputado Artagão, três emendas da deputada Cristina, que fecham seis meu campinhos, que é o projeto meu campinho, ele tem o campo de grama sintética iluminado, com as gramas, as telas do monitor, tem o playground para as crianças, uma academia ao ar livre e uma pista de caminhada no entorno. É importante lembrar que todos esses investimentos têm a contrapartida do município, ou seja, o município também está investindo recursos para poder complementar, além de doar o terreno. Então, alguns desses até demoraram um pouquinho por conta dessa burocracia do terreno. E em execução também nós temos o do bairro da Concorde, que esse é um recurso totalmente feito pelo recurso nosso, do município, recurso próprio. E temos a autorização agora do prefeito, nós vamos abrir o projeto para o Guará e o Colibre. Então, com esses todos que eu anunciei, nós fechamos então oito, mais oito campos de grama sintética. Vale ressaltar que nós começamos ontem a execução para a colocação de grama sintética no campo municipal, ao lado do Jornal Joaquim Prestes, então nós vamos fechar, a ideia é fechar, até o final do ano, 20 quadros no total. Então, é muita obra que a gente está desenvolvendo, às vezes a gente deve se confundir entre um e outro, mas aquela ideia de contemplar todas as regiões da cidade e os distritos, nós talvez só não consigamos fechar o distrito do Guairacá. Vale lembrar que Entre Rios nós já entregamos, Palmeirinha nós já entregamos e Guará agora autorizado pelo prefeito com recurso próprio nós fazemos. Guairacá, por que não, talvez nós não consigamos, porque nós não encontramos um terreno do município viável para construir. A ideia é construir dentro da sede do distrito do Guairacá, mas nós não encontramos terreno nem para a academia, muito menos para a gente colocar o campo. Mas estamos trabalhando nisso e a gente espera que possa acontecer algo aí positivo nesse sentido. O bacana desses campinhos com grama sintética é que ele muda o perfil até dos lugares onde ele é instalado, né, Fábio? A gente pode perceber ali no Parque do Lago, as mulheres estão jogando à noite, né, aquele aqui no Trianon também, a gente passa por ali no final da semana, que em tarde está bombando de pessoas, né, jogando. É um incentivo a mais, né, para o esporte, para a prática esportiva. Com certeza, Cris, assim, quando nós iniciamos esses projetos, a nossa ideia era colocar o equipamento esportivo à disposição da população, mas não apenas colocar o equipamento esportivo. Foi aí que nós iniciamos o maior projeto de iniciação esportiva de Guaracuara. Colocamos equipamento, sim, mas nós levamos também o professor para trabalhar com as crianças. Então, durante o dia, no contraturno escolar, nós temos os professores que estão ensinando às crianças de forma gratuita, com material esportivo nosso, a prática do esporte. À noite, a comunidade usa. E aos finais de semana, o que nós temos feito? Promovido as competições. E aí que é legal que você chama uma atenção. As mulheres têm aumentado muito o número de participação das mulheres. Tanto é, nós iniciamos as competições masculinas, mas nós já equiparamos o número de competições para o feminino. Então, interbairros, as competições de futebol, society, sintético, tudo que a gente faz para os homens, a gente está fazendo para as mulheres também. E a aceitação está sendo ótima. Então, o número de adeptos ao esporte, por meio dessa implantação do equipamento esportivo e também da prática por meio de orientação de profissionais da área, tem fomentado muito o esporte. Pois é, eu queria meter um pouquinho o Campinho do Jordão, porque eu estava numa reunião onde a deputada Cristina estava presente e também o ex-deputado Bernardo Ribascardi, né? Bem lembrado. Que, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Está num outro plano. E a comunidade pedia que o Campinho fosse construído, fosse implantado na vila e não no Parque Recreativo Jordão. Isso mesmo, Cris. Bem lembrado, também quero fazer menção a esse momento, lembrado saudoso, e amigo do deputado Bernardo Carli, que na ocasião estava conosco nessa reunião, junto com a deputada Cristina, e esse foi um apelo mesmo da comunidade do Jordão. Eles gostariam que o campo fosse na vila, até para ficar mais próximo do acesso das crianças, mesmo da população que vai fazer uso. Então, isso também foi algo que nos dificultou um pouquinho essa transição, porque nós não tínhamos o terreno próprio para isso. Tivemos que fazer um acordo com a associação, os produtores do Vale do Jordão, que aprovaram, que nos doou o terreno. E a documentação disso foi um pouco morosa, mas deu certo. E, por conta disso, então, já está determinado local e tudo certinho. Vai ser bem ali ao lado da associação. E vai ficar a contento da comunidade, porque vai ficar próximo da escola, vai ficar próximo ali da vila, porque, de fato, para eles, se nós fizéssemos lá embaixo, no parque recreativo, ficaria um pouco distante para as crianças. Sim, e aí acabaria que pessoas do centro, dos bairros aqui de Guarapaba, acabariam usufruindo e em detrimento das crianças que vivem na Vila do Jordão. É, é uma possibilidade, de verdade. Bem, Pablo, a gente vai, acho que em 2020, na área esportiva, começou a mil em Guarapaba, né? A gente tem agora, neste fim de semana, um evento que envolve três municípios, que são os Jogos de Aventura e Natureza, Guarapaba, Turvo e Prudentópolis. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, os Jogos de Aventura e Natureza é uma proposta do governo do estado. e ele aconteceu e foi lançado no ano passado. E Guarapaba não foi contemplada naquela ocasião. Algumas reuniões, com a participação do prefeito e junto com o governador Ratinho, permitiram que nós fôssemos contemplados com uma etapa desses Jogos em Guarapaba. E, até por uma questão, assim, de entendimento e coerência do prefeito César Filho, ele acabou entrando num acordo com Prudentópolis e Turvo, e que fosse, levado o nome de Jogos de Aventura e Natureza, da Tríplice Fronteira, bem alusivo à nossa linda cachoeira do Salto São Francisco. Então, como fazemos fronteira naquela região, e a ideia inicial é que toda competição acontecesse naquele local, foi convidado, então, volto a falar, né, pela habilidade do prefeito César Silvestre Filho... Que é de tirar o chapéu. Que é de tirar o chapéu, de trazer mais dois municípios e compor, então, essa fase dos Jogos de Aventura e Natureza, que será aqui. E nós ficamos, então, com três modalidades, né, que é a Corrida de Aventura, a Corrida de Orientação e o Vôlei de Praia, tá? Eu vou falar o Vôlei de Praia e algumas pessoas vão lá, mas aqui não tem praia, mas o nome correto é o Vôlei de Praia. Além, lógico, das oficinas que vão acontecer, das atividades culturais, os shows que vão acontecer, começando, então, agora sábado, no Parque do Lago, onde nós teremos, inclusive, passeio de balão, aqueles balões lindos, né, que tem na Capadócia, que a gente tem na TV, nós teremos aqui... Não me arrisco! Não me arrisco! Então, assim, vai ser... Tem todo um cenário... A partir de 14 horas? A partir das 14 horas, no sábado, no Parque do Lago. Durante a manhã, lá no Salto de São Francisco, já vão ter aquelas atividades mais radicais, pra quem gosta, né, de... Eu até nem sei o nome, pra te dizer bem a verdade, que é tipo aquele... Aquele que se joga, não é um bug jump, é um hub, tem um nome, um hub, sei o que... Hubs, não é hub. Acho que você que dá pra assistir, não sabe. É, e também tem... Uma equipe de São Paulo que vem, vai oferecer várias atividades radicais, ali... Paralelo! Paralelo ao evento, É claro que, por adesão, se você quiser dar um salto, quiser atravessar por cima da cachoeira, lá no Slackline, vai poder participar, mas como é uma empresa que vem de São Paulo pra agregar valor, né, ao evento, para os três municípios, a pessoa vai poder participar. No domingo ainda nós vamos fazer um jogo comemorativo, assim, onde vai ter ex-atletas do futebol profissional paranaense contra a equipe dos prefeitos da região. São 22 prefeitos que estarão ali, já confirmados, 26 confirmados. O local onde vai ocorrer a ser amistoso vai ser lá no... do Paulinho, lá no R9, né, Academy. E, claro, é um jogo festivo, comemorativo, pra encontrar, confraternizar. Existe a possibilidade do governador participar também, ele ainda não confirmou, mas ele já sinalizou que vem pra Guarapuara um sábado. Enfim, todas essas atividades vão estar acontecendo, e paralelamente também, em Turfo e para o Dentópolis. Daí com outras atividades que não são essas modalidades, que eles estarão desenvolvendo lá. Bem, olha aí, ó, você que quer uma atração diferente, né, que fizer um programa diferente, Parque do Lago, sábado, a partir das 14 horas. E se você quer uma aventura mais radical, gosta de muita adrenalina, salto São Francisco. Também no mesmo horário, né? Isso aí, durante o sábado e o domingo. E ali no Parque do Lago, Cris, me permita complementar, nós teremos a Praça de Alimentação, com todo aquele pessoal da Secretaria de Turismo, com os cervejeiros, produtores de cervejas artesanais de Guarapuara, além dos Floritrucks, enfim, vai ser todo um cenário preparado para a família, né? Mas também para os atletas. Bem, secretário, mas as obras não param por aí? O que teremos mais? O que podemos esperar da Secretaria de Esportes e Reindicação no decorrer de 2020? Cris, é importante destacar que a Secretaria de Esportes, ela tem 65 espaços sob responsabilidade dela. Então, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A nossa Secretaria, e não é só a nossa, qualquer Secretaria de Esportes no Brasil inteiro, ela sempre tem um orçamento bem enxuto, né? Mas nós temos conseguido aumentar muito o número dessas estruturas. Isso muito pelo fato dos apoios que nós temos, mas também pelo nosso prefeito que é um apaixonado pelo esporte. Então, eu sempre digo assim que eu sou uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande de poder fazer parte desse momento. Eu que vivo a minha vida para o esporte, para a atividade física, para a recriação e para o lazer, poder deixar um legado como esse, né? certamente, o que nós fizemos nesses três anos vai ser algo que vai ser lembrado por muito tempo. E dentro disso, nós temos lá, então, a expectativa agora de entrar com a reforma no ginásio da Vila Bela e também lá no ginásio do Danúbio, em Entre Rios. Algumas pessoas vão poder questionar, e devem questionar, por que nós não vamos reformar outros locais que também precisam? Primeiro, nós estamos construindo uma quadra nova, o meu campinho, o projeto, na Vila Bela. Não seria justo nós entregarmos para a comunidade uma quadra nova e um ginásio que está bastante deteriorado. Então, a proposta, quando ele vem e o César, vamos entregar um complexo esportivo para a comunidade. Na hora, o César topou, então, existe isso, essa demanda também e que nós vamos executar. É claro que é o nosso último ano de mandato. Se nós tivéssemos mais dois, três anos, certamente, nós faríamos todos os outros ginásios que faltam, mas nós precisaríamos complementar esse projeto dos meus campinhos e isso foi uma prioridade nossa agora. A comunidade está muito feliz, sabe? A comunidade está muito satisfeita com o que a gente está fazendo porque como é perceptível, o esporte, ele tem crescido muito no âmbito municipal e a gente está muito feliz, volto a falar, estou muito feliz por esse momento. Uma outra novidade e essa é muito bacana também, é que existe um apelo já há algum tempo para que Guaracuava tenha um skate park. As pessoas vão falar assim, ah, mas Guaracuava já tem uma pista de skate, tem uma pista de skate no Parque do Lago, uma boa pista de skate, diga-se de passagem. Mas nós queremos, ainda esse ano, entregar à comunidade um skate park olímpico, ou seja, o que nós vamos fazer no Parque do Lago é algo que só existe em São Paulo e Florianópolis. A gente pode pesquisar nesses modos, inclusive domingo no Esporte Espetacular, passou uma competição internacional de skate nesse Parque Límpico. E a ideia nossa é fazer isso em Guaracuava. Então, é sediar competições. E se possível, sediar as competições. Se possível, não. Os olhos do skate vão estar voltados para Guaracuava. Nós temos muitos talentos, nós temos muitas crianças que fazem a prática do skate. Às vezes, e por muitas vezes, são marginalizados, são vistos de uma maneira não tão boa, mas nós temos muitos meninos talentosos, nós temos, eu diria assim, que nós temos diamantes não lapidados em Guaracuava. Mas nós tivemos muitos atletas que saíram daqui para correr e competir em competições nacionais e internacionais. E Guaracuava merece. Guaracuava merece, o prefeito autorizou. Inclusive, não é só a Secretaria de Esportes que está engajada nesse projeto, nós temos a Secretaria de Planejamento, o secretário Paulo de Arceu está trabalhando muito em cima disso também, até quero agradecer a ele, a Secretaria Executiva. Então, existem algumas secretarias envolvidas nesse projeto, então vai ser algo muito legal, vai ser um presentaço para Guaracuava. Bem, secretário, e temos jogos, né? E jogos. Muitos jogos. Isso é legal, porque a partir do momento que nós começamos a mostrar a estrutura de Guaracuava, os olhos do Estado se voltaram para cá. Um exemplo, Centro de Iniciação Esportiva Professor de Paula, que é aquele ginásio lá no ano do Pavan. As pessoas talvez não saibam, mas é a estrutura esportiva mais completa e de melhor qualidade para a prática do Centro Sul do Estado do Paraná. Não existe nada igual. É claro que o que falta naquilo lá, se nós tivéssemos uma arquibancada, por exemplo, do tamanho do Joaquim, talvez, não, não digo talvez, seria melhor do Estado do Paraná. Mas como é para a prática de iniciação esportiva, não se fazia necessário a arquibancada. A arquibancada pequena para pequenos jogos era o que sempre. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós começamos, o Estado começou a olhar para Guaracuava, para a estrutura que nós viemos colocando ao longo desses últimos três anos, começaram a nos cobrar. Vamos fazer jogos em Guaracuava, oficiais do Estado do Paraná. Então, esse ano nós temos os jogos da aventura e natureza, os jogos da juventude fase regional, os jogos abertos fase regional e a fase final dos jogos escolares do Paraná. Para se ter uma ideia, a fase final dos jogos escolares do Paraná traz a Guaracuava aproximadamente 5.500 atletas. Nossa, isso aí movimenta a eduteneira, a gastronomia, tudo. Entretenimento, lazer. Entretenimento, lazer, as fases regionais em média de 2.500, 3.000 pessoas. Só que eu acabei de receber uma ligação vindo para cá, nos oferecendo a fase final dos jogos da juventude. Eu falei, olha gente, eu não posso decidir isso assim, eu preciso falar com o prefeito, claro que a gente quer fazer, mas também é importante dizer que para a gente fazer esses jogos, muitas praças esportivas a gente vai ter que mexer novamente, por mais que estejam boas, a gente precisa mexer, então é investimento do município. Mas como você bem frisou, quem ganha com isso? A comunidade esportiva ganha, a rede hoteleira ganha, os restaurantes ganham, os bares ganham, as machonetes ganham, enfim, os postos de combustível ganham, Guaracuava, ela é alimentada por 5.500 pessoas que ficam aqui 10 dias, consumindo, fazendo turismo, como são crianças, a família vem junto, eu estou falando só das pessoas que vão competir, mas ainda tem as famílias que vêm, enfim, então, tudo isso nós vamos fazer esse ano, por meio da prefeitura, da Secretaria de Esportes, e aqui também eu quero agradecer, se me permitir, a equipe da Secretaria de Esportes, nós somos poucos, mas assim, é uma equipe que eu tenho um orgulho, sabe, um orgulho muito grande de tê-los ao meu lado, de poder estar à frente, como gestor, de um pessoal tão apaixonado pelo que faz, eles fazem com tanto amor, com tanto carinho, porque o nosso trabalho, ele talvez não apareça muito na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas sábado, domingo, à noite, nós acabamos de fazer a Corrida da Padroeira, na semana passada, que foi um sucesso, foi lindo. E os padres mostraram que só pão de perna, né, Secretaria? Os três primeiros lugares foram levados a ter. Fizemos a categoria padre, né, o padre Jean ficou tricampeão, o padre Eliseu, lá da Paróquia Santa Cruz, em segundo, e o padre Agostinho, em terceiro. Bem, secretário, quando a gente trata de alguma coisa em relação ao esporte, vem muitos comentários para a gente em relação à Vila Concórdia, ao espaço do cidadão, não sei o que que é, a gente lá, e o ginásio, né, que está totalmente deteriorado. Alguma previsão, algum projeto nesse sentido? Sim, Cris, nós recebemos também essa demanda, né, desde o início do ano passado, que o ginásio havia sido ocupado por alguns moradores de rua e tudo mais, de pronto, nós tivemos que tomar uma decisão, nós íamos, fazíamos algumas ajustes, arrumava, mas em seguida, né, alguns vândalos acabavam quebrando, então nós tomamos a decisão de derrubar as paredes laterais, não, para o banheiro, derrubar as paredes laterais, fazer toda a reforma do telhado, tudo isso a gente já fez, agora nós estamos na fase elétrica e licitamos uma quadra sintética para ser colocada ali, né, inclusive eu já estou com o contrato assinado, é só eu dar a ordem de serviço para colocar a grama sintética lá, vai ser a única quadra de grama sintética coberta da cidade, foi mais uma quadra de grama sintética, porque nós optamos por isso, Cris? O custo de manutenção ele é menor, né, uma quadra de grama sintética e ele vai ficar aberto, ele não vai ficar fechado, vai ficar fechado só nos fundos, nas laterais, serão telas, né, e por que isso? Para a gente evitar justamente a invasão, de repente, com um morador de rua, que às vezes nem tem para onde ir, ele acha um refúgio ali, ele fica ali, mas assim fica aos olhos da comunidade, que vai nos ajudar também a atender, eu tenho alguns amigos que moram ali na frente, inclusive, que já falaram, olha, foi ótima a iniciativa, né, vai ficar bom, então a gente tomou essa decisão. Sim, a comunidade tem que chamar a responsabilidade para si. Isso, precisa nos ajudar nesse sentido. Então, o projeto, ele está caminhando, é claro que agora no final do ano deu uma paradinha por conta das férias e tudo mais, mas o pessoal está retomando agora, como eu falei, na parte elétrica, e eu acredito ali que sim, eu não gosto de falar em prazo, mas eu penso que 45 dias, 60 dias, talvez seja algo viável para a gente poder fazer entrega para uso da comunidade. e reforçar, né, que você lembrou de uma coisa muito importante, essa coisa do pertencimento, comunidade abraçar e falar é meu, e de fato é a comunidade. Vou pegar um exemplo, até recebi ontem um chamado de atenção pelas redes sociais de alguns moradores do Residencial 2000 da Academia da Melhoridade, que ela está quebrada em pessoa com razão e chamou a atenção para a gente arrumar. Eu respondi imediatamente o que nós faríamos. Mas o que tem acontecido assim, vou pegar o próprio exemplo do Residencial 2000, nós instalamos a Academia lá em um dia, no outro dia, Cris, tinha dois aparelhos quebrados, em uma semana quase todos os aparelhos estavam quebrados, né? Estou dizendo que, ah, é o Residencial, não, é o Residencial 2000, isso acontece na cidade toda, infelizmente, e às vezes nem é o morador do bairro, sabe? É alguém que vai, como você falou, pessoal, que às vezes vai lá para o Jordão, que mora aqui, desce lá, quebra e volta. E aí a gente tem, como eu falei, são 65 espaços para a gente fazer manutenção e estar cuidando. Então, a comunidade precisa abraçar. Em alguns bairros é lindo, sabe? Essa coisa do pertencimento é meu, eu cuido, é muito legal. Eles, de fato, sabe, nos ajudam a cuidar. E em outros, nem tanto, mas a gente precisa fazer com que as pessoas tomem, né, essa consciência de que aquilo é nosso mesmo. A cidadania. Afinal de contas, isso, afinal de contas, o recurso que está sendo estimulado não é da prefeitura, não é da cidade, não é da prefeitura, não é da prefeitura, a gente paga imposto e é convertido nessas benfeitorias. Bem, secretário, o papo está bom, o nosso tempo já estourou, né, já passou, então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e colocar à disposição, né, cada vez que tiver coisas para contar, por favor, queremos ser portalosas. Eu que agradeço, Cris, pela oportunidade, como eu já falei, o portal, ele é referência para o Guaracuava região e você está de parabéns na forma como vem conduzindo, permitindo espaço, permitindo com que aqui seja dito o que for preciso falar, né, então, que Deus abençoe, eu sempre coloco tudo nas mãos de Deus e agradeço a Ele, né, por me permitir fazer parte de um dos melhores momentos para o esporte Guaracuava. que bom, secretária, parabéns pelo seu trabalho e obrigada a você também que nos acompanhou até agora e fique ligado, né, fim de semana, Guaracuava está bombando de eventos, jogos da natureza e de aventura, se você gosta do espaço, aliás, de esporte radical, salto São Francisco, se você gosta de uma coisa mais amena, andar de balão, por exemplo, parque do lado, a gente fica por aqui, agradece mais uma vez a tua participação e continue ligado no seu portal www.ensundenoticias.com.br